Um sonho de criança que se tornou fonte de renda. Joyce é a proprietária desta loja de bonecas de pano em São Paulo. Mas antes de abrir as portas, ela se preparou durante um ano. Eu fiz de atendimento ao cliente, fiz cursos de marketing, fiz o curso também de matemática financeira. O negócio anterior, mal sucedido que eu tive, eu não fiz pesquisa de mercado, eu não vi se o local era adequado. Em oito anos, a produção artesanal cresceu mais de 70% e hoje ocupa uma loja de 120 metros quadrados. Além dos cursos, ter foco e objetivo bem definidos foi fundamental. Trabalhar com o que muitas pessoas não estão fazendo. Esse é o grande segredo, mas é focar também. Você tem que ver se esse produto é importante para o mercado, senão você vai ter um negócio só para você. A loja de Joyce é um exemplo bem sucedido. Mas um estudo do Sebrae de São Paulo revela que 27% das micro e pequenas empresas fecham no primeiro ano de atividades. O principal motivo? Falta de planejamento. Com quem você concorre? Que lucro você espera? Que retorno? Em que prazo? Quais são os obstáculos alheios? Isto tudo hoje a gente pode prever ou pelo menos preparar com uma boa intensidade antes de montar um pequeno negócio. Em todo o Brasil, existem quase 5 milhões de micro e pequenas empresas. Elas absorvem 67% da mão de obra do país, segundo o IBGE. Estes futuros empreendedores procuraram cursos de capacitação no Sebrae. A dinâmica em grupo trabalha a administração de conflitos. No primeiro dia a gente fez uma dinâmica para dizer o que eles achavam que era negociação. E cada um escrevia uma palavra do que significava para eles. E aí hoje a gente fez de novo, depois de 4 dias. E mudou a percepção deles do que é negociar. A maioria saiu daqui com uma percepção de ganha-ganha, de que é possível sair fazendo negócio com lucro para todo mundo. Que não preciso fazer alguém perder para que eu saia ganhando. Então esse é o nosso objetivo aqui nesse curso de negociação. Sônia abriu um escritório de design há menos de um ano e quer aprender a negociar. Não ir só no, ah, eu acho que é, né? Então preparar para entrar numa negociação, saber qual é o objetivo que você está buscando, bem claro, para saber até onde você pode ceder. E para se manter competitiva, Joyce dá a dica. É preciso se atualizar sempre. Você terminou um curso, no dia seguinte já tem uma outra novidade, então você tem mesmo que estar se preparando, se organizando e fazer cursos, né? Se aprimorar cada vez mais. Tem que ter muita garra, coragem, audácia e determinação.